Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Desde já eu quero desejar um feliz dia dos pais, para todos os pais. Hoje, 11 de agosto, onde muitos estão comemorando o dia dos papais, né? Quem tem, valorize. Quem não tem, fica só a lembrança. Hoje eu estou aqui para participar do projeto Tudo Vira Vaz, da nossa amiga Márcia Neve, do canal Eu e Deus, né? Dei uma passadinha lá para ver. O canal dela tem muita coisa bonita para a gente ver. Desde já eu peço que vocês curtam, se inscrevam no meu canal, compartilhem. Fiquem à vontade. Esse canal é nosso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então, vamos começar. Você quer um tambor de água, que vira o vaso. Este carrinho aqui, eu reciclei ele, e eu para o lixo. Olha como virou um lindo vaso, gente. Lindo vaso. Esta garrafa d'água. Este garrafão de desinfetante, né? Que o pessoal vende. Também virou um lindo vaso. Com esta calajói. E esta plantinha aqui, muito bonitinha. Aqui tem outra... Outra garrafa de desinfetante. Com esta plantinha também linda. Dinheiro em penca. Muito linda. Muito linda. Aqui eu tenho esta bacia, que eu também reciclei. Estava no lixo. Eu trouxe. E virou este vaso para minhas... Babosa. E este pezinho aqui, eu também encontrei no lixo. Eu vou... Ajeitar ele aqui. Aqui eu tenho este balde. Com esta planta que eu plantei agora. Está se recuperando. Mas está aqui, muito bonita também. Ó. Aí tem esta aqui. Tem três variedades de plantas aqui. Deste balde. Aqui, gente, tudo... Vira vaso. Aí tem este balde com esta plantinha aqui também. Hoje ela está sem flor. Olha a folhagem dela lá em cima. Como é linda. Tem este metade de balde aqui. Olha as bolinhas. Também virou vaso. Este tambor d'água aqui. Este aqui é um tambor d'água. Aqui eu parti. E está aqui com o meu tapete de rainha. Aqui também virou vaso. Aqui eu tenho este conjunto de mantimento. Que estava no meu armário sem ter serventia. Aí eu plantei esta planta aqui. Também virou vaso. Aí tem este outro garrafão aqui. A gente encontrou um monte de garrafão na rua. E desinfetante. Também virou vaso também. Com esta linda planta toda para me ver a flor desta planta. Aqui em casa, né? Que nas outras casas eu já vi. Aqui tem este outro conjunto de mantimento. Também virou vaso. Aqui também tem outro conjunto de mantimento. Aqui tem outro conjunto de mantimento também. Aqui também virou vaso. Aqui também tem outro conjunto de mantimento. Aqui está com esta plantinha aqui. Aqui virou vaso também. Aqui eu tenho este balde. Aqui está com a minha roseira. Também virou vaso também virou vaso. Aqui tem este pote de sorvete e batatinha solta. Vou plantar ela também virou vaso. Então aqui a gente reutiliza tudo. Olha esta flor, gente, como é linda. Esse balde de manteiga virou vaso. Este outro mantimento aqui também virou vaso. Este garrafão d'água aqui é para o lixo. Também virou vaso. Está com esta plantinha linda. Olha as flores. Muito linda. Este outro garrafão d'água também. Está com os meus crotos e minhas chuvas de prata. aqui tem o meu bule que eu ganhei. Coloquei aqui essas suculentas. Tem esta daqui na garrafinha. Garrafa pet. Tem esta aqui da garrafinha azul também virou vaso. Tem esta aqui a rosinha do sol. E a rosinha do sol variegada. E tem este aqui no pote de sorvete que também virou vaso. Tem esta aqui nessa bacia que virou vaso. E tem o outro. Aqui, olha. E esse potinho aqui que a gente encontra muito na rua. E virou vaso também. Tem essa galachói aqui no pote de sorvete. E também virou vaso. Tem essa aqui nessa bacia. Aqui virou vaso. E tem aqui minha coroa de frate. Eu também reutilizei essa vasilha também. Está quebrada. Ia para o lixo. Virou vaso. Ela vai abrir essa florzinha, gente, aqui em cima. Tem esse. Garrafão d'água. Também virou vaso. Outro garrafão aqui. Este com essa plantinha. Então, tudo aqui vira vaso. Tem esse aqui com a minha suculenta. Esse baldinho daqueles que as crianças brincam na praia. Virou vaso também. Tem esse capacete. Ó. Também virou vaso. Vou ter essa plantinha pendente. E essa rosinha do sol. Lá no fundo. Tem as garrafinhas aqui. Aí tem aqui o meu berçário. Está indo por aqui, né? Olha. Estão minhas 11 horas no potinho de sorvete. Essas aqui no vasinho de sal. Virou vaso também. Essa outra calanchone. Essa mantegueira. Tem aqui. As plantinhas aqui. E tem esse outro carrinho também. Que eu também encontrei. Está com essa suculenta. Esse copo de liquidificador. Virou vaso também. Essa bacia. Também virou vaso. Outro garrafão com as rosinhas. Vou passar um pouco rápido, gente. Porque está ficando longo o vídeo. Aí tem esse isopor. Também virou vaso. Também virou vaso. Como vocês veem tudo aqui, vira vaso. Ó. Vou comer o capo. Esse é a minha. Outro garrafão d'água. Outro conjunto de mantimento. Outro conjunto de água. Essa latinha de leite. Essa latinha de nescau. Com as nescau anxões. Essa vasilha aqui. Que eu não sei bem o que é também. Mas nasceu o nome. Mas também virou vaso. Está lindo. Aí tem meu cróton aqui. Nesse conjunto. Virou vaso. Essa outra plantinha aqui. Nesse garrafão d'água. Também virou vaso. Tem minhas plantinhas aqui. Ó. Meus beijinhos. Nesta vasilha. Tem um mix de planta aqui. Também virou vaso. Ela não tão boa. E tem um balde. Com outro mix. Tem essa garrafa. Com essas 11 horas. Aí tem outro vasilha aqui também. Com várias plantas plantadas dentro. Tem esse aqui. Esse balde que eu também resgatei. Com essa plantinha. Está se recuperando. E aí por último. Tem aqui esse capacete. Com essa plantazinha. Ah gente. Deixa eu mostrar para vocês. Como é que está. Meu curralzinho. Esse rapaz e essa moça passeando. Pois é. Como vocês veem. Aqui todo. Vira vaso. Então muito obrigada Márcio Neve por você ter criado Esse projeto Muito lindo Para a gente reutilizar As coisas que iriam Para o lixo E assim está poupando A natureza Que Deus te abençoe Você que gostou Desse canal, curta Comente, compartilhe Se inscreva no meu canal Ajude o meu canal a crescer Que Deus abençoe a todos Fiquem todos na paz É Cristo Amém E aqui Tudo vira vaso